Olá pessoal, bem-vindo aqui ao blog da GuideLife. Hoje a gente está fazendo uma entrevista aqui com a Kátia Avelar, que é uma pessoa muito especial que também está na equipe da GuideLife. Então eu queria pedir para você se apresentar, Kátia. Pode apresentar aí, pessoal. Bom, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo a reprise também. Bom, eu sou planejadora financeira, mais precisamente consultora de finanças pessoais. Eu trabalho com algumas ferramentas de coach também, para fazer trabalho de planejamento financeiro. O que é o planejamento? É uma organização. O Guedes já tem alguns vídeos aí, já falando sobre o tema, sobre esse mundo do profissional planejador. E o interessante é trabalhar hoje com os desafios do cenário econômico e das famílias, com o que cada um tem de objetivo para realizar dentro de uma renda, hoje bastante, como é que eu posso dizer, bastante desafiada, a cobrir não só o básico, mas também realizar sonhos, projetos de vida. Basicamente isso. Kátia, então, eu queria perguntar o seguinte. Eu tive uma reunião com um pessoal interessado em fazer o planejamento financeiro essa semana. Era um casal de médicos. E eles tinham um problema que era o seguinte. Não sobrava dinheiro no gastamento deles mensal. Então, eles falavam, olha, eu quero fazer um planejamento financeiro, mas a realidade hoje é o seguinte, eu não tenho mais onde cortar. Eu não vou cortar a escola do meu filho, não vou cortar. A gente está trabalhando muito. E essa é a grande dificuldade que eu tenho. Eu tinha um imóvel que eu vendi, não tenho mais investir esse dinheiro e acabou que esse dinheiro está acabando. Como é que uma pessoa faz quando está começando a faltar dinheiro? Como ela se resolve para sobrar dinheiro? Bom, bem interessante, porque não tem mágica, né, Guedes? Mas a conta, ela, como a gente fala, é muita empresa, a conta tem que fechar. Então, assim, quando uma pessoa, em geral, os meus clientes que eu atendo, quando chega e fala, não tenho mais o que cortar, é pouco provável. Pelo menos, assim, vamos dizer que uma família aí de um casal e um filho, né, que tenha um padrão de vida de, vamos lá, entre 8 e 10 mil por mês, né, que não vive mal. Um filho só, entre 8 e 10 mil, é um padrão de vida que dá. Em geral, essa família que fala que não tem mais a mão de cortar, a gente consegue, entre mil e dois mil reais, fazendo todo um trabalho de diagnóstico, olhando no detalhe, porque, em geral, o que as famílias têm, é, na cabeça, um gasto que ela gravou um dia, que ela tinha. Só que aquilo foi aumentando. Por que a inflação? Por que, então, a cesta básica aumentou? Porque não é a inflação que fala, né, que tá caindo. A cesta básica daquela família pode ter uma inflação muito superior. Então, a questão de, assim, pra vencer essa barreira da pessoa de cara, eu já te diria que tem o que cortar, sim, primeiro. E aí, o profissional de planejamento entra fazendo justamente esse trabalho de sensibilizar e de conscientizar e, de fato, apontar o que pode mudar. Então, assim, tem o que reduzir. Bom, você quer... Então, pode sim. Pode? Bom, e aí eu fiz aqui, né, um... Coloquei aqui, mais ou menos, o que eu mais vejo aí nos meus atendimentos numa família nesse padrão que eu coloquei pra você. Se eu aumentar pra dois filhos, eu vou aumentar que o gasto é entre 12 e 15 mil, né? E aí muda um pouquinho, indo entre 1.500 e 2.500 de redução. E isso já mostra, pra quem quer começar, uma capacidade de poupança interessante. Não é a ideal, lógico. O ideal é que você tenha pelo menos 5 mil pra poder estar fazendo aí mensalmente, né, construindo, já que vai começar do zero, já que não tá conseguindo. Ou mesmo que não comece do zero, mas tá com só 100 mil, 50 mil, enfim. Que é uma realidade brasileira, né? E de classes até, não baixas, mas de classes, assim, pessoas que têm um padrão de vida bom. E o que acaba que essa conexão acaba trazendo pra pessoa, quando ela se sensibiliza, capacidade de isso é até demais. Porque é pura e simplesmente, sem mágica, porque ela se propõe a otimizar, a fazer novas escolhas em prol de aumentar o patrimônio financeiro. Então, bom, eu coloquei aqui, eu separo, eu chamo de top 5 ofensores, que então eu vou estar sensibilizando e mostrando com essa revisão detalhada, né, do orçamento da pessoa, basicamente do orçamento anual. Vou estar mostrando que o número dela não é o que ela tem em mente. Então, em geral, a pessoa tá com gasto e quando a gente vai fazer no detalhe, ela tá 2 mil a mais. Por isso que eu saio cortar, porque ela salvou como, na cabeça dela, 2 mil a menos. E quando vai ver, ela tá 2 mil a mais. Então, é isso que tem. Acaba sendo um mato alto, que é aquela questão das armadilhas da mente, né, o que a mente faz pra pessoa. Então, assim, primeiro eu vou falar dos top 5 ofensores que eu encontro nas famílias, e vou falar de top 5 de mudança de hábitos, novos hábitos que vão trazer essa capacidade de aumentar aí a reserva, quer dizer, na realidade, pra poupar, pra investir, né. Então, bom, eu vou dar uma olhadinha aqui. Os top 5, despesas pessoais, em geral, o que que entra nisso, tá, vestuário, e a parte mesmo que a gente chama de higiene pessoal, que é, pras mulheres, são os produtos cosméticos, pode colocar salão aí no meio, né. Esse é o difícil de cortar. Esse é o difícil de cortar, mas assim, mas aí dá pra, é um item que, em geral, é ofensor. Então, esse aí aparece lá nos top 5 de ofensores e que é a oportunidade de redução. Vou perguntar aqui. Opa, peraí, fala. Então, a pessoa que tá começando, a primeira coisa que ela tem que ver são esses dois pontos. A primeira coisa que ela vai olhar quando, por exemplo, lá em casa, esse mês eu tive que pegar dinheiro que eu tinha investido e não sobrou nada. Acho que gastei mais do que eu ganhei. Então, a primeira coisa que eu vou calcular que eu tô gastando a mais é vestuário e essa parte de estética. Eu chamo despesas pessoais. Isso, que vai. Pretende o homem também. O homem não necessariamente vai ser a parte de vestuário, aí vai depender. Eu ponho despesas pessoais, por exemplo, se o homem tiver um roda, em que ele, sei lá, compra... Guitarra. Guitarra, por exemplo, né, que a gente tava falando. Não, mas o que, dentro disso, é uma coisa que não é supérfluo, porque tá dentro de uma, vamos dizer assim, do que a pessoa gosta, né, mas ela pode fazer um pouco diferente. Então, ela, né, usar um pouco menos da emoção. Aí, lembrando aí da economia comportamental, esse ano, né, do prêmio Nobel, a gente realmente, pra consumir, entra muito o fator irracional. Então, por mais que nós sejamos seres racionais, o consumo, ele vai resgatar em nós o irracional. E aí, você precisa mais ainda da conscientização e do conhecimento pra que você não caia nas armadinhas. Porque você vai estar lá com o irracional. Bom, então, despesas pessoais, como eu falei, é um. O segundo, refeições fora de casa. Aquela coisa de, não do final de semana, mas do dia a dia. De você estar usando um ticket médio além do que você poderia usar, de ser razoável. Parece bobagem, mas não é. Então, por exemplo, se você almoça todo dia a 50, 70 reais, né, é muito diferente de você almoçar a 30. E você consegue almoçar a 30 bem. Ou tem pessoas que são mais radicais, pra poder começar a conseguir mais, aperta o cinto mesmo e leva a comida de casa. Mesmo porque tem um fator também saudável, né, de estar fazendo uma dieta e tudo. Então, isso é um item que também pesa bastante. Eu não tô nem falando do final de semana, eu tô falando do dia a dia. Lógico que se forem pessoas que vão jantar muito fora, final de semana, almoço e aí, enfim, aí também entra o final de semana, tá? O terceiro ponto, energia, entra também o que? Energia em casa. Porque, em geral, as famílias deixam muito a luz acesa em todos os cômodos que não estão. E isso faz diferença. Eu já fiz um estudo com famílias e comigo mesmo, que não tem criança em casa. E o que eu vi é que dá pra reduzir uns 25%. Se você está com a luz acesa, onde você tá? Esse simples fato já começa a mudar. E a outra questão, os aparelhos também, porque muita gente liga a televisão e vai pro outro lado e não tá vendo. Liga uma música lá no quarto e vai fazer outra coisa no escritório. Acabou, não tá mais ouvindo nada. Então, no escritório em casa, né? Então, o que que acontece? Essa questão da energia, ela também já rendeu bastante coisa. E quando tem criança, aumenta mais ainda. Porque a criança, ela esquece. Então, aí tem que criar uma campanha lúdica, em que coloca plaquinhas adesivos de desligue a luz, e com bonequinho, e isso funciona bem. É bem legal também essa parte. Porque aí já vai trazendo a criança pra educação financeira também. A questão de telecom, tá? É a quarta aí que eu coloco. Não é ordem de prioridade, mas tô aqui listando só telecom. Porque entra a TV, celular, internet, e pra quem tem fixo ainda, né? Uma minoria aí que já tá caindo bastante. Não é minoria não, mas já tá muito em queda, de cinco anos pra cá. Mas também. Então, esse pacote de telecom, as pessoas costumam espalhar por várias operadoras e perde o poder de barganha, o poder de negociação. Que é, que eu vou falar já da negociação como um hábito aqui. Ter isso para que consiga fazer esse trabalho que eu digo, tem o que reduzir. Sempre tem. E aí fica mais ou menos nesse nível. E por último, eu coloquei aqui as compras de mercado de casa. Por quê? E ressaltando aqui duas coisas. Que são marcas secundárias de limpeza. Não tô falando de alimentação, porque alimentação é outra coisa. A gente preza por saúde. E aí, vai comprar orgânico, é bem mais caro. Então, não tô falando. Inclusive, pra você poder gastar mais com produtos de qualidade de alimentação. Produtos de segunda, eu falo marca secundária. Porque tem de cada marca, marcas boas e de segunda linha, né? E a questão de pet também. As marcas secundárias pra pet também. Que você consegue fazer. Então, esses são os top 5. Você quer... Deixa eu só listar aqui o... Pra ficar... Bem didático. Bem didático na cabeça de vocês. Se vocês estão querendo abrir espaço no seu orçamento. Estão querendo ter mais sobra mensal. O primeiro ponto que vocês vão olhar é a despesa de vestuário, estética, higiene pessoal. Segundo, refeições fora de casa no dia a dia. A do dia a dia, não aquela do fim de semana que entra como realmente ali uma parte de diversão, lazer. Terceira, energia. Quarta, telecomunicação. Então, aí entra a sua TV a cabo, celular, internet. E cinco, mercado. Essa é a ordem que você vai atacar. Beleza? Então, vamos ver aqui. Como é que... E a partir daí, o que você faz em cada ponto? É, vamos lá. Bom, lógico que cada família vai ter uma realidade. Eu vou ter que trabalhar dentro daquela realidade. Porque vão ter... Eu tô dizendo assim, são ofensores, mas uma vai... O ofensor maior pode estar na limpeza, né? Gastando muito. Principalmente quem tem ajudantes, né? Elas costumam gastar demais. Então, tem que ver isso. Até dar uma... Orientar, por exemplo. Eu atualmente tô trabalhando com um grupo de profissionais fazendo planejamento, que são Personal Organizer. E elas têm cursos específicos pra orientar as pessoas que trabalham dentro de casa. Legal. Pra otimizar o tanto da organização, e aí entra essa questão também de economia. Não é bem? Da sustentabilidade, vem tudo junto. É interessante. Então, é um item sim. Então, vai depender. Bom, os top fives que eu chamo de novos hábitos aí, pra você conseguir reduzir, é o seguinte. Eu já até chamei a atenção aí de um, né? Ter essa coisa dos aparelhos, da energia, porque a energia é um dos itens ofensores. Então, promover, se tiver criança, uma campanha dentro de casa, pra só estar com a luz acesa, ou a televisão, ou o som, sei lá, o que for, se tiver, de fato, trabalhando, usando aquilo. E aí tem várias, aí assim, o como tem várias formas de estar trabalhando isso, né? Então, por exemplo, uma delas, adesivar, e a criança participa disso, adesivar, como é o nome que dá? O interruptor. O interruptor. Com um lembretezinho, né? Aí, bonitinho, lá, lúdico, uma lâmpada, lembre-se de mim, né? Eu quero descansar, alguma coisa assim. E isso pega, as crianças amam, e acabam fazendo. E quando tem irmão, então, um cobra do outro. Então, é bem interessante. E se for adulto, é uma questão de, né? Se disciplinar, pára. Então, já deveria ser mais fácil. Às vezes, não é. A criança até ajuda mais. E a criança acaba ajudando os pais. O que é interessante. Porque aí acaba cobrando. Ué, pai, vai ter que fazer isso, mãe, não sei o quê. Porque o adulto também esquece, né? A outra questão é pedir desconto, que é uma prática em tudo, né? Você passar a pedir desconto. Por exemplo, no outro dia, eu fui, em despesa pessoal, comprar um produto. O produto de cabelo é muito caro, uns bons. E, para vocês terem uma ideia, o desconto foi de 15%. Então, assim, foi R$28,00 e 15%. Então, se você pensar em R$28,00, já te dá a liberdade de fazer muita coisa. O bacana, eu ensino para os clientes, quando está começando a ter contato com essa sensibilização, é criar uma caixinha durante um mês. Ele vai colocar todos os descontos ali. Então, por exemplo, teve desconto de 28%, ele tira da carteira o dinheiro que ele não pagou. Mas põe na caixinha. Que no final do mês, ele vai contar quanto que ele teve, para isso estimular ele a continuar com essa prática do desconto. E aí, quando você vai para produtos maiores, porque aí fica no seu sangue. Então, você simplesmente trabalha com desconto. Você evita, muitas vezes, parcelar para fazer. E aí, tem a questão da disciplina e da organização financeira, do planejamento. Porque você se planeja para comprar as coisas mais caras e consegue desconto. E esse desconto já entra lá para você multiplicar, para você investir, para você manter ali. Para você usar até qualquer coisa que seja. Mas aí, vai ter que distribuir lá nas caixas, tudo direitinho. Mas só fazer essa prática do desconto é bem bacana. E é engraçado que tem clientes que morrem de vergonha. E depois de um tempo, eu tenho áudio gravado no meu celular, que mandam pelo WhatsApp. Assim, parece que estão pulando quando eu ouço o áudio. Tipo assim, Gat, eu consegui muito desconto. E a pessoa, aquilo energiza, empodera, porque ela se sente capaz. E está exercitando a negociação, o que é bom para o profissional dela. Não é bom só para a questão financeira. Ela passa a ter essa capacidade de negociação. Perguntar alguma coisa? Lembrar de algum? Tá? Bom, o terceiro que eu coloquei aqui, né? Dos top 5 de mudança de hábito. É suspender compras parceladas de cartão. Justamente, ela está meio linkada com essa coisa da prática do desconto. Mas é porque quando a gente parcela no cartão, a gente acaba comprando coisa que a gente está fora do nosso padrão de vida. Porque o valor está acima. E o parcelamento, ele entra como um anestésico do tipo assim, cabe no meu orçamento. Então, a parcela até cabe. Só que como é no cartão, fica uma sombra. A pessoa fica sem ver aquilo ali. Então, ela vai ter que ter um controle muito grande do cartão para saber que já não vai caber tantas parcelas mais no orçamento dela. Essa, assim, pessoalmente, eu nunca... Alguns anos já não parcelam nada. Quando eu parcelava, eu perdi o controle de tudo que eu fazia na minha vida. É muito comum. Independente da fase da vida. Eu, quando eu estava, assim, era solteiro, anou ali 20 e poucos anos, eu já senti isso. Eu me embananava todo. Eu não sabia onde eu tinha gasto, como tinha gasto. Isso eu acho bem importante mesmo. É, porque você imagina. Se não é agradável fazer um planejamento. Ninguém fala assim, acorda um dia e fala assim, Ai, hoje eu vou fazer um planejamento financeiro, né? Tanto é que existem os profissionais para ajudar. Ontem mesmo, dando uma palestra e participando de um debate numa fintech de finanças, numa fintech startup, foi bem interessante, porque uma pessoa perguntou isso. Falei assim, poxa, mas é chato. Eu falei, é chato mesmo. E se você acha que não consegue fazer por si, peça ajuda a um especialista. Porque não tem outro caminho. Ou você faz, você pode fazer por conta própria, tem muito material. Eu mesma tenho lá no Detox dos Gastos, conteúdos gratuitos que ajudam lá no blog. Mas assim, e muitas outras pessoas, e o assunto hoje está sendo bem explorado. Só que se você vê que você não está saindo do lugar, não adianta nada. Você lê muita coisa, estudar e não sair do lugar. Então pede ajuda para pelo menos sair. Depois aquilo vai entrar e você vai na sua rotina. Então o cartão de crédito, ele é uma coisa que não é o dinheiro. Então você parcelar, não é a mesma coisa que você pegar o seu dinheiro e efetivamente gastar. É igual quando você está com o dinheiro na carteira. E o cartão, você usa o cartão, é diferente. Só que está saindo do mesmo orçamento, está saindo da sua renda mensal, do mesmo jeito. Então não tem mágica, de novo, né? Você vai acabar pagando a sua conta e pode ser com juros e aí você vai pagar muito mais caro e pode começar um endividamento. O que é complicado, um perfil de endividamento, que aí é o pior dos mundos aí. Pode ser, né? Então é um item de muita atenção. E a questão de multas. Muita gente, por falta de organização das contas que tem para pagar, contas mensais, aluguel e tal. Isso foi um item ontem também falado, que a pessoa começa, começou o mês e fala, tô rico, tô rica. E aí sai gastando, gastando e, opa, esqueci. Ah, surgiu o aluguel. Não, o aluguel não surgiu. O aluguel é uma das coisas mais planejadas que você teria que ter. Mas na cabeça, se você não tem o seu mapa, o seu orçamento, o seu plano financeiro, aquilo vai fugir. E aí você, o que que acontece? Por isso, coloco aqui, você vai acabar pagando com multa ou pode virar um inadimplência. Como tem muitas famílias que eu pego com inadimplência em condomínio. Que é hoje um dos principais desafios dos condomínios, administrar o grau elevado de inadimplência. Devido à crise, né? E aí, mas assim, devido à crise, mas a pessoa tá viajando? Tá comendo fora? Então, assim, a crise só existe pra pagar o condomínio e pra pagar a escola do filho. Não. É um pouco mais difícil com a escola dos filhos, porque os pais se sentem meio assim, incapazes, se não proverem. Então, já é um pouco mais delicado. Mas mesmo assim, com a escola de filho e com o condomínio, você pode negociar desconto. Aí vem a prática do desconto. Então, assim, não tem que ter vergonha. A vergonha tem que ser de não pagar, de virar um inadimplente e de se enrolar e não começar a sua reserva financeira. Essa tem que ser a sua vergonha. E se a pessoa se conecta com isso, ela vai praticando. Então, uma das mudanças, não pagar multas. Você sabe quanto que você paga de multa? Em geral, a pessoa não sabe. Então, tem que... Veja isso. Quando você for ver, ou então, você vai ver que não é um dinheiro tão pequeno. Ah, Tátia, mas só dá lá pro café no mês. 80 reais, em média, depende se for um cafezinho. Se for café gourmet, aí é mais. Pode chegar até 200 por mês. Dependendo do lugar. Então, assim, se você não tá pagando essas multas, já tá. Já é. Não é que você vai economizar, mas são escolhas que você tá deixando de jogar seu dinheiro fora. Porque pagar multa é jogar dinheiro fora. Por atraso só. Você tem o dinheiro e paga multa. Então, a multa, essa mudança de hábito de se organizar. E aí, uma dica é, coloca um débito automático. Esse imposto é simples, mas tá fazendo. Uma vez, eu assisti uma palestra que me chamou muita atenção nisso. Porque o profissional falou várias coisas e tinha gente na plateia, assim, meio que fazendo cara, torcendo e tal. Aí, depois, ele voltou e falou assim, gente, eu tô vendo. Eu tô falando coisas óbvias, né? Mas vocês estão fazendo óbvio? E não tá, gente. A realidade que não tá. Porque a gente entra numa rotina do dia a dia que a gente acaba não fazendo óbvio. E isso faz férias. Então, coloca em débito automático. Tem essa, ah, não gosto. Não gosta por quê? Vai te facilitar, né? Não gosta porque o dinheiro vai sair logo no início. E você vai fazer o que você tem que fazer. Assim como coloca no débito automático, você tá parcela de investimento. Tá lá já, todo mês. Puf, isso é o investimento pra lá. Que é o débito automático. É, na realidade, o boleto aí, né? É, essa parte do débito automático, acho que ela é essencial, assim. Eu fiz até aqui no blog, eu comentei o livro do Ramp 7, How You Teach You To Be Rich. É um livro bem voltado pros Estados Unidos pra gente jovem, mas basicamente a principal coisa que ele coloca é faça tudo em débito automático. Os pagamentos, inclusive os seus investimentos. E assim, com o que sobrar, você tá ali só pra sua diversão. Por quê? Aqui eu tô falando do seu dever de casa. Mas aí depois não vai dar conta do seu... Com certeza, porque aqui a gente tá falando dos top 5 de mudança de hábito que vai te ajudar a efetivar uma... A construção de uma reserva. Então, é você conseguir ter... Então, é você tampar os ralos dos ofensores e ter ferramentas que te ajudam de cilindra nisso, né? Bom, e por último, aqui eu coloquei essa... Eu botei por último, mas assim, é a campeã do detox de gastos, a pesquisa de 3 antes de comprar. Se você vai comprar uma coisa, primeiro você tem que ter planejado pra comprar, né? Tem que estar no seu planejamento, que aí não vai ter dor. E segundo, você fazer a pesquisa de 3, porque uma pesquisa de 3, hoje em dia na internet, super fácil. Você vai conseguir diferenças grandes, dependendo do produto, é absurdo. Você consegue... Aí eu vou falar assim, até remédio, por exemplo, remédio. Eu não posso deixar de comprar remédio. Então, tenha 3 farmácias e veja. Tem diferença, muitas vezes, tem cliente que começa a fazer, vê diferença assim, de 40% a 60%. Então, assim, né? É muito grande. O que é um medicamento de filho, de criança, ou enfim, que a pessoa precise tomar... medicamento constante, vai fazer muita diferença. Então, isso é importante. A pesquisa de 3 pra tudo. E junto com a pesquisa de 3, entra a negociação, que foi o item que eu falei também, que você acaba exercitando isso. Se você vai pra um lugar e já viu, você já vai embasado pra negociar. Até pra escola de filhos, eu oriento muito. Eu tenho pais que já consumiram, assim, por causa da crise, porque a escola não quer perder e não quer ter a criança na indiflente. Porque ela tem que manter durante um ano. Ela não pode dispensar a criança. Então, aquilo entra pra ela como mantenda no forço de caixa dela. Então, se ela negociar, ela trabalha entre o mínimo possível e o mínimo possível pra ela, e que rentabiliza. E pros pais, dá uma diferença muito grande. Então, é um item, assim, então, essa pesquisa de 3 pra tudo. Opa! Mostra a gente aqui. Olha uma alarme que eu tenho aqui. Vamos lá, Guedes. O que você quer aí pra gente dar uma concluída? Achei bem legal, Katia. É meio bate, rapidinho, um bate-papo, assim, rápido. Sim. Qual foi a ideia da gente fazer esse bate-papo? Os clientes que a Guide Rádio conseguem atender e trazer a nossa missão pra levar segurança, a nossa tranquilidade e prosperidade pras pessoas, são as pessoas que já tem uma sobra mensal ali acima de 2 mil reais. Antes disso, a gente não consegue fazer um trabalho. E como eu falei, eu tava conversando com umas pessoas interessadas em fazer o planejamento semana passada, e elas, pô, mas eu tenho esse problema antes, eu ainda preciso fazer a sobra. Tá acontecendo muito. São médicos com uma capacidade de geração que desceita ótima. Então, a gente precisa ter um passo a passo ali, que é começar a implementar, né? Um de cada vez, não precisa ser tudo de uma vez, e as coisas vão andando ali. A gente falou aqui, pessoal, higiene pessoal, refeições fora de casa, energia, telecomunicação, a parte de mercado mesmo, das compras do mercado. Relacionada à higiene, né? Depois, trabalhar esse negócio de deixar as luzes ligadas, pedir desconto, suspender a compra parcelada, isso aí. E colocar tudo no automático, pesquisar o CESA de comprar, acho que é básico isso. Agradeço muito a presença aqui. Só falar mais uma coisinha aqui. O Thiago me lembrou de uma coisa, ele falou, né, da Guide Live. Eu sou parceira da Guide Live. O Detox, ele é só um nome pras mídias sociais que eu, né, converso com a minha audiência, quem quiser mandar, tem Instagram lá, a Katia, a Katia Underline, avelar, e tem lá a identificação do Detox. Mas, na realidade, o plano aí que eu utilizo é o plano da Guide Live, né? A gente trabalha em conjunto, hoje eu tô aqui, em geral eu tô no Rio, mas a gente trabalha atendendo o Brasil, e hoje eu tô aqui no escritório vendo algumas coisas, em reunião, e aí o Thiago inventou aí esse bate-papo pra estar ajudando vocês. Espero ter ajudado, qualquer coisa deixa no canal, né, deixa dúvida, a gente responde, o Thiago me, eu olho, o Thiago me passa, você me vê, e, bom, enfim, se precisar falar em boxe, tem os meios, a gente se fala e eu passo pra vocês aí os contatos, tá bom? Gente, obrigada aí pela oportunidade, vamos transformar, né, vamos conseguir, é tão bom a gente ter a nossa reserva, é tão bom a gente poder realizar num tempo maior os objetivos, custo, isso, isso é, isso é vida, isso integra a família, porque são viagens, por que que são os objetivos? O viagem da família, né, é fazer às vezes um upgrade, de, ah, tem mesmo de carro, ah, é bem de consumo, não pode, não, tudo pode, se planejar e organizar, tudo pode, vai trazer conforto, vai trazer segurança pra sua família, gente, perfeito, é um bem de consumo, não é, mas aquilo ali tem um significado na sua vida, né, no seu padrão de vida, não é só querer luxo, mas até luxo mesmo, por que não? Mas só que você tem que se planejar, não dá pra você sair comprando que a sua renda não vai, né, você vai pagar uma conta cara, que é se enjuvidar, pagar multa e por aí vai, virar inadimplente, né, e aí é isso. Bom, pessoal, obrigada, obrigada, Guedes, pela oportunidade. Eu que agradeço, aí, Kátia, valeu, pessoal, que assistiu até agora, ficamos aqui, vamos, vamos acompanhando aí o nosso blog, abraço.